Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Assaltos podem gerar transtornos traumáticos. Estado do Pará responde por 19% do desmatamento na Amazônia Legal. A cada 100 imóveis, dois são criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Tribunal de Justiça do Pará lançou o programa Entrega Voluntária de Crianças para Adoção. Mais de 16 mil eleitores do Amapá já tem o título de eleitor digital. Juros do cheque especial e do cartão de crédito seguem acima de 300%. Trabalho desenvolvido pelo Instituto Pia Nossa Senhora das Graças. E na entrevista de hoje vamos falar sobre impostos. Hoje é terça-feira, 29 de maio, Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre traumas pós-assaltos. Nos seus primeiros meses de 2017, 644 motos foram furtadas na região metropolitana de Belém. Um dos motivos para o aparecimento de estresse pós-traumático nas pessoas. Quando se fala em assalto em Belém, não é difícil encontrar depoimentos como estes. Estava chegando mal, pisei na calçada e me assaltaram. Levaram meu celular, me bateram e simplesmente não reagir, não fiz nada demais e mesmo assim me bateram. São esses episódios que tem propiciado o estresse pós-traumático na população. O estresse pós-traumático se configura em um transtorno de ansiedade, que geralmente ele é vivido depois que uma pessoa passa por um trauma que realmente consegue desestruturar uma estrutura psíquica que vinha acontecendo ali. E aí é que essa pessoa passa a reviver esse trauma sem a existência realmente do que foi o disparador daquele trauma. Os sintomas físicos e psicológicos são repetidos à medida que a pessoa entra em contato com algum disparador, até ambiental às vezes, que façam ele reviver esse trauma de maneira real, sem a presença do disparador real no ambiente. Mas quais os sintomas de quem sofre com esse distúrbio? Se você perceber que depois da vivência de um trauma, de um assalto, qualquer coisa que possa significar um trauma para você, você perceber fisicamente sintomas como taquicardia, sudorese, você perceber que você está sentindo medo de estar em algum ambiente sem existir um iminente perigo, pode ser sintoma de um estresse pós-traumático. Porque não se sabe muito claramente depois de um assalto ou então de uma vivência traumática, o que é que vai ser um disparador. Mas pode ser, por exemplo, a pessoa desenvolver agora a fobia, que é estar em ambientes abertos, como nós estamos aqui no momento, por ter vivido um assalto na rua, por exemplo. Então se você perceber esses sintomas acontecendo, é importante procurar uma orientação profissional sem antecipar diagnósticos e fechar um diagnóstico assertivo. E um assalto pode ser um dos motivos que desencadeia esse quadro. Quando ela vive uma situação de assalto que coloca sua vida em risco, é muito provável que aquele trauma vivido ali naquele momento, ele possa desestruturar essa estrutura psíquica que vem acontecendo ali até o momento e fazer com que ela tenha a vivência do estresse pós-traumático após esse assalto. De acordo com os dados da Delegacia de Repressão de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, 33 veículos são roubados por dia no estado do Pará. Mas esse é só um dos tipos de violência que vem trazendo o sentimento de insegurança para o paraense. Foi assaltada de Tomé Assu para Belém, que eu trabalho na van. Foi segunda-feira passada. Até agora a gente tem medo de andar pela rua, por aí. Fica nervoso, a gente passa assim mais ou menos na faixa de uns 30 dias que todo mundo que entra no carro a gente pensa que vai assaltar a gente. Caracterizado por ser um distúrbio da ansiedade, o estresse pós-traumático pode desencadear outras doenças relacionadas à saúde mental. O mais comum também é a síndrome do pânico, o transtorno de pânico. A pessoa tem essa estrutura abalada também e é muito parecido com o estresse pós-traumático por essa revivência do trauma, ela se acontecer, sim acontecer, por diversas vezes ao longo do dia, às vezes sem realmente existir um fator estressor ali naquele momento. Mas a síndrome do pânico também é muito comum ser vivida após um assalto. Para evitar que o quadro de estresse pós-traumático evolua a esse ponto, é fundamental estar atento aos sinais que o corpo dá e procurar um profissional. O ideal é que você procure, se você percebe que você está tendo sintomas tanto psicológicos quanto físicos de ansiedade muito elevada ao ponto de realmente prejudicar o seu funcionamento normal ao longo do dia, você procurar logo uma ajuda profissional. Não é que a ansiedade ou então os sintomas da ansiedade, elas sejam uma doença logo de fato, mas elas podem se tornar doenças graves e geralmente a ansiedade não vem só acompanhada dos sintomas de ansiedade, você pode desenvolver até outros tipos de transtornos psicológicos por conta de uma ansiedade muito elevada, inclusive a própria depressão. E agora o assunto é meio ambiente. Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia mostram que o estado do Pará responde por 19% do desmatamento da Amazônia Legal. Os dados são referentes ao mês de abril. A participação paraense só é menor que os estados do Mato Grosso, que apresentou 50% de desmatamento e o Amazonas responsável por 23%. Já os estados de Roraima e Rondônia responderam por 5% e 3% do desmatamento. No boletim divulgado na última semana, a fração de desmatamento entre 1 e 10 hectares foi de 18% do total detectado. O sistema de alertas de desmatamento detectou 217 quilômetros quadrados de desmatamento em toda a Amazônia Legal. Dentre os 10 municípios responsáveis pelo maior número de desmatamento, aparecem dois no Pará, a cidade de Novo Progresso, segundo no ranking, com 27 quilômetros quadrados, Altamira, em sexto, com 11 quilômetros quadrados de floresta desmatada. Outros seis municípios são Mato Grossenses e dois do Amazonas, com destaque para Lábrea, que é o maior desmatador no mês, com 38 quilômetros quadrados. Um estudo revelou que cinco municípios concentram quase 70% da população indígena do Acre. Os números mostram ainda que 2,4% da população do estado é formada por índios. Ao todo, o Acre tem 209 aldeias com uma população indígena de 19.962 pessoas. Os dados são referentes ao período de abril de 2015 e esse número pode ser ainda maior, pois nas cidades de Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus, existem povos indígenas isolados que não foram contabilizados. No período do levantamento, o Acre somava 5.130.000 hectares em unidades de conservação. Desses, 30% eram de proteção integral e 70% de uso sustentável. As terras indígenas somavam 2.390.000 hectares e abrangiam 14% da área total do estado do Acre. Em janeiro de 2015, conforme o Acre em Números 2017, dos 749 estabelecimentos de saúde do estado, apenas 16 eram unidades de atenção à saúde indígena. Você lembra do vazamento de poluentes em Barca Arena? Pois é, representantes da Hidroalo Norte apresentaram uma contraproposta aos Ministérios Públicos Federal e Estadual ao termo de ajustamento de conduta. Segundo informações, as negociações haviam sido suspensas em abril de 2018, quando a mineradora rejeitou a primeira proposta oferecida pela Força-Tarefa do Ministério Público. O termo propõe a tomada de ações emergenciais contra impactos do vazamento de rejeitos da empresa em fevereiro de 2018 em Barca Arena. A proposta da Força-Tarefa previa medida para o atendimento emergencial às comunidades, assim como a garantia da segurança das barragens. E segundo o Ministério Público, a contraproposta apresentada pela Hidro está mais próxima das medidas entendidas como imprecedíveis. Segundo o órgão, os termos ainda serão avaliados pelos integrantes da Força-Tarefa. Além disso, o Ministério Público informou que está aberto às sugestões da comunidade de Barca Arena e que em breve será dada a divulgação da nota minuta. O acidente aconteceu nos dias 16 e 17 de fevereiro deste ano, quando resíduos da Bauchita vazaram da Hidroalo Norte para o meio ambiente após fortes chuvas em Barca Arena. Após uma vistoria com a presença da Procuradoria do Ministério Público, foi identificada uma tubulação clandestina que saía da refinaria e despejava rejeitos que contaminaram o solo da floresta e os rios das localidades próximas. Ainda foram encontradas outras duas tubulações ilegais que tinham a mesma finalidade. O momento em que estamos vivendo de crise econômica e greve dos caminhoneiros fez com que muitos de nós brasileiros repensássemos o quanto pagamos de impostos e como deve ficar a carga tributária brasileira após as decisões geradas com a greve dos caminhoneiros. Para falar de impostos, vamos conversar com Américo Ribeiro, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Pará. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente agradece ao doutor Américo por estar aqui com a gente. E a gente também vai deixar o nosso WhatsApp aqui, o nosso número é o 988023444. Você que está acompanhando a gente e quiser participar da nossa entrevista, é só enviar uma pergunta para a gente. Américo, vamos começar falando então desses reflexos. São mais de oito dias dos caminhoneiros parados em todo o país. Como é que a gente vai entender? O governo já falou que vai reduzir vários impostos, mas e os reflexos disso na prática para a população? A gente constata que o governo, na verdade, cedeu as reivindicações dos caminhoneiros e atendeu uma série de medidas para que fossem beneficiados, fossem reduzidas a carga tributária que era do diesel, que eles estavam pleiteando principalmente, dentre outros aspectos como frete, participação em redução em benefícios econômicos e tributação que foi alterada de forma a facilitar a atividade dos caminhoneiros, o pedágio que foi retirado. Então eles tiveram uma série de benefícios e pleitos atendidos realmente pelo governo federal. O que acontece? Muita gente confunde um pouquinho. Vamos batalhar pela redução no preço dos combustíveis, na gasolina, no etanol, naquilo que a gente está vendo na bomba dos postos realmente quando a gente vai abastecer o veículo. O que acontece? A gente não pode confundir. Os caminhoneiros estão com uma repercussão principalmente para o diesel, que é o combustível que eles utilizam, e para as reivindicações atinentes à categoria dos caminhoneiros. Não necessariamente isso vai chegar até os contribuintes de forma positiva. Por que eu digo isso? O governo anunciou que ele vai reduzir a exemplo do piso da Cufins dos caminhoneiros em relação ao diesel, que foi o pleito que eles levaram até a presidência. Com essa redução, vai se tirar 46 centavos da bomba do diesel, e isso vai chegar até o contribuinte de que forma? Se eu não tenho de onde tirar, de onde reduzir, eu vou ter que ou aumentar tributo, ou eu vou ter que realocar de outro setor que estava contando com aquela verba. Ou seja, essa conta pode chegar para o contribuinte e isso sair mais caro. A gasolina não necessariamente vai reduzir, a gasolina pode continuar com o mesmo preço e a mesma carga tributária nos postos, nos bicos de combustível, e na verdade o que vai chegar é a conta ou saindo da educação, ou saindo do transporte, da saúde, ou então criando-se novas cargas tributárias através de um tributo ou uma medida que vai se utilizar para combater esse rombo realmente que vai ser gerado para o tesouro. O Brasil é um dos países da América Latina com a maior carga tributária. Por que a gente pode entender? Porque isso ocorre, o nosso país precisa de tantos impostos e taxas para se manter realmente saudável como a estrutura que funcione, é isso? A ideia seria essa, a carga tributária vai servir para aparelhar o Estado, para aparelhar a máquina e para principalmente trazer para o contribuinte o benefício, ou seja, a contraprestação por essa carga tributária que está sendo arrecadada. Na América do Sul, para esse exemplo, nós somos pioneiros, nós somos o país que mais arrecada, somos líderes no ranking de arrecadação. No entanto, quando a gente vai comparar com o IDH, o índice de desenvolvimento humano, que cruza realmente a arrecadação com o retorno desse tributo para o contribuinte, nós estamos em primeiro na América Latina, nós vamos para as últimas posições nesse índice do IDH. Então, na América Latina, ficamos à frente aí, Argentina, Chile, outros países realmente que também arrecadam, mas que trazem um benefício para a população. A arrecadação é justamente para isso, para a gente manter os serviços básicos, essenciais e manter o Estado aparelhado. Então, a grande crítica do consumidor acredito que é nesse sentido, do contribuinte em geral. E, Américo, quais são os produtos que incidem em maior número de impostos? Nós temos a seletividade. Os produtos que não são considerados essenciais têm uma tributação mais elevada. Exemplo daqueles derivados do álcool, que contam com álcool, como as bebidas alcoólicas. Exemplo, uísque, cachaça. A cachaça alcança mais de 80% da composição em tributos. Vinhos, destilados, etc. Cigarros, por exemplo, também alcançam os 80%. Mas nós temos também aqueles produtos que são considerados essenciais e que representam uma carga tributária também elevada, que poderia ser reduzida e que a gente batalha para que isso seja aplicado. A exemplo da gasolina. A gasolina, hoje em dia, é composta por mais de 40% da carga tributária. Ela tem no seu preço 43%, de acordo com a Federação dos Combustíveis, com posição de PIS, COFINS, ICMS, SID. Então, quer dizer, se você for aqui no estado do Pará abastecer um veículo na gasolina, na bomba, R$ 1,73 é só de tributo. Se fala muito aqui no estado, entre os comerciantes, do alto valor do ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias em geral no nosso estado. Por que o Pará entra nesse cenário como tão elevado o ICMS? O ICMS é a principal fonte de arrecadação do estado. Então, ele tem que incidir para o estado para que ele possa realmente aparelhar a máquina e trazer essa contraprestação dos serviços que são oferecidos. Se o estado abrir mão do ICMS ou reduzir o ICMS, os impactos serão gigantescos. Então, tendo ele como uma principal fonte, por isso que nós temos a tributação elevada e a tributação realmente aplicável do ICMS no estado do Pará, que vai aí trazer para a Secretaria de Fazendas em torno de 17% na média da alíquota da tributação. Agora, muitas vezes, o contribuinte, o consumidor não sabe que ele está pagando ICMS, porque o ICMS já vem embutido na maioria dos produtos que ele está adquirindo. Então, ele vai no supermercado, vai, enfim, qualquer tipo de produto que fosse adquirido, tanto eletrônico, internet, etc., ou presencialmente, você já está pagando o ICMS embutido naquele produto. E, Américo, uma última pergunta. Essa situação de realocar impostos, isso não pode trazer uma recessão ao país, haja vista que nós já temos uma carga tributária muito alta. E você realocando impostos para outros produtos, isso pode tirar o poder de compra do próprio cidadão? Com certeza, isso afeta diretamente o cidadão. Como eu falei, nós temos aqui comparativos com países mais desenvolvidos, a exemplo da Suíça, a exemplo da Noruega, a França, têm uma carga tributária elevada, mas apresentam serviços de qualidade. No Brasil, nós temos uma carga tributária elevada, mas eu acredito que a gente não pode dizer que temos serviços de qualidade na pavimentação de estradas, na construção de creches, escolas. Então, isso já é uma precariedade que nós vivemos. Tirando, ou seja, realocando tributos, desonerando uma classe como a dos caminhoneiros, certamente vai trazer um impacto para os contribuintes e vai ter ou que se criar uma nova forma de receita ou então que se realocar de outras receitas, de outros lugares que já são precários, como saúde, educação, transporte, etc. Então, o contribuinte pode receber essa conta, sim. Então, nós vamos pagar de novo essa conta? Com certeza. Alguém tem que pagar até que a gente vá novamente para as ruas e brigar, como a Federação de São Paulo diz, nós não vamos pagar o pato. Enquanto realmente o contribuinte não se insurgir contra essa tributação abusiva ou então contra a falta de contraprestação de serviços de qualidade, a gente vai viver nesse cenário econômico tributário realmente desequilibrado para o contribuinte. E eu acho, Marcos, que vale só a gente ressaltar o que tem sido feito aqui a nível de Estado do Pará, né? A comissão lá da OAB tem trabalhado para diminuir esses impostos aqui no nosso Estado? Com certeza. A nossa comissão de assuntos tributários, ela batalha pela justiça fiscal, a exemplo do IPTU. A Secretaria de Finanças queria aumentar, majorar, na verdade, a alíquota, transformando a base de cálculo ali do tributo. E isso ia representar, como representou no carnê dos contribuintes, um aumento aí que chegava até 40% e passava disso e a gente foi e combateu no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conseguimos eliminar para que a Prefeitura, a Secretaria de Finanças, se ativesse apenas ao índice de correção do último ano, de 2017 para 2018, só com base no IPCA do IBGE, de 2,57%, o que trouxe uma economia para os contribuintes. Mas isso, na verdade, nada mais é do que a luta pela justiça realmente daquilo que se paga pela contraprestação do serviço que se tem. Com certeza. A gente agradece, Américo, os seus esclarecimentos aqui, sua participação no Nazaré Notícias. Se você ficou com alguma dúvida, quiser encaminhar para a gente, é só enviar para o nosso WhatsApp, o nosso número 9, 8802-3444. A gente encaminha aqui para o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB e ele responde para você. Marcos? Obrigado, Américo. Obrigado. Obrigado. E agora nós vamos falar sobre saúde. O período de chuvas aqui em Belém vem contribuindo para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a cada 100 imóveis, dois são criadores do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. O relatório da Secretaria Municipal de Saúde revelou que até o final de abril, mais de 500 casos de chikungunya foram confirmados em Belém. Entre as pessoas infectadas pelo vírus está a Priscila. Ela mora em um conjunto no Tenoné e há 15 dias vem sofrendo com a doença. Um dia a minha vizinha acordou se sentindo ruim, pensando que estava com problema de reumatismo, né? Aí a gente ficou conversando aqui no quintal, estendendo roupa, tá? Quando foi no outro dia eu amaneci com os mesmos sintomas que ela. Dor nas juntas, nos pés, não conseguia nem andar direito. Aí depois já passou para a vizinha de trás. Dessa já passou para os filhos, dessa outra mesmo. Dois são pequenininhos, né? E depois passou para a outra de trás e assim foi. No ano passado, a febre chikungunya foi a que mais matou no país. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 173 pessoas que morreram por causa do vírus. Mas o chikungunya, ele tem uma, na sua capacidade viral, uma forma de se reproduzir, de se alastrar muito mais rápido do que a dengue. Até mesmo pela suscetibilidade que ele tem em relação às outras doenças, né? A população, ela está menos suscetível, está mais suscetível em relação aos outros vírus. Talvez por isso, os sintomas sejam mais fortes e persistentes em comparação a um quadro de dengue. É uma doença aguda, mas também de evolução crônica. O que quer dizer isso? Ela se mantém com seus efeitos por mais tempo. Depois da fase aguda, ou seja, passa a febre, mas as dores se mantêm por semanas ou por meses e até por anos. Então a pessoa sente esses efeitos de dores nas articulações, né? Inflamações e inchaços nas articulações por até anos, né? Já a dengue não. A dengue, ela tem a sua fase aguda, interrompe, né? Depois de sete dias, até sete dias e o fim da doença, ela é cessada ali mesmo. É o que vem acontecendo com a Priscila. A gente sente ainda dores no corpo, a gente tem dias que a gente amanhece que não consegue nem fazer nada praticamente, nem andar direito. Incha o pé, incha a mão. Mas onde será que o mosquito transmissor da doença mais se prolifera? E a gente identifica que hoje os maiores depósitos estão dentro das residências, que são passíveis de remoção, como objetos, baldes, latas e até mesmo lixo nos quintais das residências. E a gente faz um trabalho intensificado dentro desses imóveis, com os moradores, com a educação, para que a gente reduza esse índice de infestação. Agora, se no seu bairro você conseguir identificar essa proliferação, você pode entrar em contato com o Disque Endemias. O morador da capital, ele pode fazer tanto a denúncia de foco, se ele suspeitar de foco na casa dele, ou num terreno baldio, ou próximo à sua residência, ele pode estar solicitando, ou quiser notificar de que na casa dele existe alguém doente, ou no seu quarteirão existe alguém doente, ele notifica. E esse telefone é o 3344-2466. Direcionamos uma equipe até a sua residência, e nós lhe damos início ao trabalho no seu bairro, na sua localidade. Aqui é o Dr. Ronaldo Carneiro, reumatologista. A nossa dica de hoje, para você que tem lupus eritematoso sistêmico, é evitar ficar exposto à radiação ultravioleta. Nós teremos daqui a alguns meses o início do nosso verão, e é muito importante que nós fazemos uma proteção com relação à radiação ultravioleta. Então, vamos usar o filtro solar, protetor solar, pode ser também acima de 50, usar a sombrinha. Na verdade, você que tem lupus eritematoso sistêmico, deve fazer o chamado kit de proteção, e usá-lo para que não tenha problemas com relação à sua doença. Fica aí a nossa dica para você que tem lupus eritematoso sistêmico. A campanha de vacinação contra a gripe será encerrada na próxima sexta-feira em todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que 21 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam ser imunizadas. A expectativa é vacinar 54 milhões de pessoas até o final da campanha. Até 24 de maio, foram vacinadas mais de 33 milhões de pessoas contra a gripe. O público com maior cobertura é o de puérperas, com 74,2%, seguido por idosos, com 71%, e trabalhadores da saúde, com 67,8% e professores, com 67%. Entre os indígenas, a cobertura ficou em 53,5% e entre as gestantes, 51%. O grupo com menor índice de vacinação foram as crianças, com 46%. E aqui no Pará, ainda precisa ser vacinada mais de 800 mil pessoas até a próxima sexta-feira, segundo o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Até o momento, aqui no Estado, alcançou uma cobertura vacinal de 54,32%, tendo vacinado 863 mil pessoas, incluindo todos os destinatários da campanha. A maior cobertura está entre as mulheres puérperas, que tiveram bebês há até 45 dias, com 66,44%, seguidos pelos trabalhadores da saúde, com 65,98%, idosos com mais de 60 anos, 64%, professores também 64%, gestantes 53%, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, de idade, com 42,34%, e indígenas com 31,56%. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco, envia sugestões, reportagens e temas para as nossas entrevistas, através do WhatsApp, nosso número é 98802-3444. Ajude os meios de comunicação da Arquidioceso de Belém, seja mais um que faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Tribunal de Justiça do Pará lançou o programa Entrega Voluntária de Crianças para Adoção. Mais de 16 mil eleitores do Amapá já têm o título de eleitor digital. Juros do cheque especial e do cartão de crédito seguem acima de 300% ao ano. E o trabalho desenvolvido pelo Instituto Pia Nossa Senhora das Graças. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar sobre adoção. Na busca de garantir e facilitar o atendimento humanizado de mulheres que manifestem a vontade de entregar seus bebês à adoção, o Tribunal de Justiça do Pará lançou o programa Entrega Voluntária de Crianças para Adoção. Entenda como ele funciona. No estado do Pará, a maioria das mulheres que não se sentem aptas para a maternidade são jovens, solteiras, com ensino fundamental incompleto, sem trabalho formal e excluídas de políticas públicas. Para evitar que essas mães abandonem seus filhos, o Tribunal de Justiça do Estado lançou um programa de entrega voluntária para a adoção. E nós tratamos ele como um programa porque para que ele funcione é necessário que toda a rede de proteção da criança e do adolescente, órgãos e entidades estejam juntos trabalhando e estejam com protocolo de atendimento integrado e único para poder dar eficiência e eficácia nesse atendimento à mulher. que, na verdade, ela representa uma garantia para criança e adolescente de proteção integral. Porque a partir do momento que esta mãe é acolhida, e isso é o direito dela e mais do que dela, é o fundamental da criança, se ela está acolhida, ela vai poder ter condição de refletir melhor se, por um acaso, essa voluntariedade dela de entrega da criança, ela vai se concretizar ou se, através dessa intervenção psicossocial que é feita pela equipe técnica do Tribunal e das próprias portas de entrada, se ela vai voltar atrás e entender a maternagem e verificar se ela vai ter ou não condição de maternar. A ideia é que, a partir dessa medida, a criança possa ser assistida de forma integral por quem decidir criá-la, a partir de uma atitude consciente da mãe ao entregá-la para a adoção. Na prática, a mulher que está grávida ou que está prestes a ter filho ou que vai estar tendo filho, ela manifesta o seu interesse em dar para a adoção. A partir desse momento, ela é recebida por qualquer um desses órgãos que fazem parte dessa rede para um acolhimento e um entendimento psicossocial do que é este querer. A partir desse momento, a continuação dela em persistir nessa intenção de entrega, ela é encaminhada para a vara, se ainda estiver grávida, onde é feito um acompanhamento para saber se realmente é essa a vontade dela. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, no Brasil, quase 5 mil crianças estão em entidades de acolhimento, 23,46% delas só no estado do Pará. Será que essa nova medida vai aumentar esses números? A primeira medida é evitar exatamente o abandono. Segundo, que é um abandono disfarçado, que é a entrega dessas crianças de maneira irregular para os casais que estão próximos, que não passaram por uma preparação específica para poder adotar. Adotar, ou seja, para você adotar, você tem que passar para um procedimento de habilitação, apresentar uma série de documentos para saber se o seu perfil sócio psicológico é de acordo para aquela adoção, para que ele tenha experiência do que significa a adoção nesse curso que obrigatoriamente é feito em estudo psicossocial. Então, quando você faz isso, isso é mais uma forma de garantia do direito dessa criança. A expectativa do Tribunal de Justiça e dos outros 12 órgãos que garantem os direitos da criança e do adolescente é uma só. Esperamos primeiro um atendimento humanizado a esta mãe, que ela não seja julgada socialmente do ato dela de entrega, porque esse ato dela de entrega, na verdade, se transforma também num ato de amor. Nós não temos o direito de julgar moralmente a conduta dessa pessoa. Nós temos que garantir o direito fundamental da criança. E o direito fundamental da criança é desenvolver-se num ambiente sadio, num ambiente de dignidade. Mar de 16 mil eleitores do Amapá já tem o título de eleitor digital segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O e-título pode substituir o documento impresso a partir da eleição deste ano. Lançado em dezembro do ano passado como forma de substituir a apresentação do documento de papel, o título de eleitor digital ou e-título já foi acessado por 16.649 votantes amapaenses, de acordo com dados atualizados do Tribunal Superior Eleitoral. Os eleitores podem acessar o e-título diretamente no aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente por smartphone ou tablet. A alteração é gratuita e fornece ao usuário uma versão digital do documento. E no aplicativo são oferecidas outras informações, como a quitação eleitoral, dados sobre cadastramento biométrico e endereço do local de votação, oferecendo, inclusive, um mapa com geolocalização. Além disso, para quem já passou pelo cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral, o e-título exibirá a foto do eleitor, que é tirada na mesma ocasião em que é coletada a biometria. Para quem não fez o cadastramento biométrico, a foto não aparece. No país inteiro, mais de 3 milhões de títulos digitais já foram feitos, dos quais 2,8 milhões são de eleitores já cadastrados com a biometria. Na região norte, o Amapá é o penúltimo estado em emissão do documento, ficando à frente apenas de Roraima. E vamos agora aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a quarta-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia. Pela tarde, há períodos nublados com chuva a qualquer momento. A temperatura deve variar entre 23 e 33 graus. Na cidade de Óbitos, na região do Baixo Amazonas, o tempo ficará parcialmente nublado. O sol será tímido e a chuva deve ocorrer no final da tarde. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. Em Salinópolis, o dia terá sol e poucas nuvens. Há previsão de chuva passageira no início da noite. A temperatura mínima registrada deve ser de 25 graus e a máxima não passa de 27. Em São Luís, o tempo será de sol com muitas nuvens. Possibilidades de pancada de chuva à tarde e à noite estão previstas para a capital maranhense. A temperatura deve variar entre 25 e 30 graus. No município de Labria, no Amazonas, haverá sol e muitas nuvens nesta quarta-feira. A chuva deve chegar durante a tarde. Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 graus com máxima de 32. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o tempo deve permanecer ensolarado com poucas nuvens. Deve chover rapidamente em pontos isolados no município. A temperatura mínima será de 24 graus com máxima de 34. E agora o assunto é economia. Os juros do cheque especial e do cartão de crédito caíram em abril, mas seguem acima de 300% ao ano, segundo dados do Banco Central. Em abril, a taxa média do cheque especial foi de 321% ao ano e a do cartão de crédito, 331%. A taxa média do cheque especial sofreu alterações. Passou de 324,7% ao ano no mês de março para 321% em abril. Já a taxa média do cartão de crédito rotativo caiu de 334,5% em março para 331,6% ao ano em abril. Em uma tentativa de reduzir os juros no final de abril, o Conselho Monetário Nacional alterou as regras do cartão de crédito. As mudanças só serão aplicadas a partir de junho. Entre elas está a criação de um limite para os juros cobrados dos clientes que não conseguirem pagar o mínimo do rotativo ou que ficarem inadimplentes e a liberação para que os bancos fixem o percentual mínimo de pagamento da fatura mensal. Em abril, os bancos também anunciaram novas regras para o uso de cheque especial, que começam a vigorar em julho. A principal regra obriga as instituições a disponibilizarem para os clientes opções para o pagamento do saldo devedor do cheque especial em condições mais vantajosas. O projeto Dança e Recria o Mundo está com inscrições abertas para as novas turmas de balé e danças urbanas, entre outros. As aulas são gratuitas e ocorrem todos os dias. A ação faz parte do Luamin, um projeto de extensão do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará. A iniciativa é do coletivo Feminismo Periférico, que conta com o apoio do Luamin para realizar as aulas. O projeto surgiu como uma opção de lazer para os jovens de bairros próximos à universidade. Para mais informações, você pode entrar em contato com o Bloco M do Setor Profissional do Campus da UFPA, no bairro do Guamá, em Belém. O espaço oferece alunos, práticas esportivas, cursos profissionalizantes e aulas de catequese. Vamos conhecer hoje o trabalho desenvolvido pelo Instituto Pia Nossa Senhora das Graças, uma instituição filantrópica que atua na promoção da inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A instituição Pia de Nossa Senhora das Graças foi fundada em 5 de fevereiro de 1950, por Ilda Seabra. Filha de portugueses, ela iniciou a construção do prédio situado na Travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá, em Belém. Hoje, a instituição é dirigida por uma equipe multiprofissional. A instituição foi criada em 1950, já está com 68 anos, mas ela tinha uma outra finalidade. Desde esse tempo, ela era um internato e ela permaneceu como internato até 2003, mais ou menos. Aí passamos a semi-internato depois, até para a gente se adequar um pouquinho ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Passamos a ser semi-internato. Do ano passado para cá, nós tivemos que fazer uma reengenharia aqui, reinventar a instituição, porque a escola que nós tínhamos aqui, ela saiu daqui do nosso espaço. E nós não tínhamos mais como manter aquelas crianças que eram internas, semi-internas, passavam o tempo todinho aqui com a gente. Nós não tínhamos como manter, como levar para a escola e trazer de volta. A instituição se mantém com a ajuda de doações e voluntários e atua na promoção social de crianças e adolescentes na área da cultura, arte e esporte. Atualmente, a instituição oferece diversas atividades. Tem o balé, tem bateria, tem musicalização, jiu-jitsu, futsal, vôlei, tem artesanato, língua inglesa, evangelização. O balé é uma atividade muito procurada, pois além de ser uma prática lúdica, ocupa o tempo livre das crianças em situação de vulnerabilidade social. Gosto. O que mais? Porque a tia me ajuda muito. A cada dia é uma novidade, a cada dia você recebe um retorno das crianças, assim, que não tem explicação. Eu já estou aqui há um ano, né, iniciando esse ano de novo, indo para o meu segundo ano de trabalho. E eu vejo que o acesso a essas famílias tem sido muito mais fácil. E muitas delas me dizem que amam fazer isso, que vêm para cá, que não aguentam mais tanta ansiedade para estar na aula. Por quê? Porque encontraram aqui na sala de aula tanto um afeto quanto um reconhecimento na dança, nessa importância de se estar fazendo uma atividade. O espaço é importante para a população, pois acolhe moradores do bairro da Terra Firme, Guamá, Cremação, Jurunas e Canudos. Hoje nós estamos com 460 crianças aqui. Estamos com duas listas de espera. E nós atendemos criança que ela vai dos 5 anos até os 16 anos. Então é a criança e o adolescente. E a intenção é que a gente mantenha essa criança aqui fora dessa vulnerabilidade, fazendo uma inclusão social. Para você ter ideia, nós temos hoje umas 12 crianças já especiais. Então a gente procura fazer essa inclusão dessa criança. O futsal também está presente no dia a dia dos pequenos, da mesma forma que o karatê. Além do esporte, a música é utilizada como um instrumento para a socialização. Matheus já aprendeu muito no Instituto. Eu já aprendi a tocar um pouco bateria, teclado, pandeiro e outras coisas, flauta. A música na vida dessas crianças é uma nova oportunidade. É oportunidade de vida, é alegria, é passar um sorriso, é passar um motivo para que elas possam acreditar na vida novamente. É tirar daquela rotina diária da casa delas, ou do que elas têm, ou a falta do que elas têm. E fazer que através da música elas possam ter essa dignidade humana. Elas poderem, através da música, ter horizontes, abrir horizontes. É um leque a música, ela faz um bem enorme. Ela educa em todas as formas, em todos os sentidos. As crianças e adolescentes contam também com o teatro, que para eles é mais que uma atividade. É uma oportunidade de imaginar e aprender. Teatro é a vida! E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho